Fala pessoal, boa tarde a todos, Vinícius Garcia, hoje estou aqui no Residencial Guatemi 3 para mostrar para vocês mais uma opção de chacra à venda. Este lote aqui é um pouquinho maior que mil metros, depois eu vou pôr no canto do vídeo o tamanho dele, olha isso, ao pôr do sol, 5h40 da tarde. O lote foi dividido em dois níveis, tem um platô de baixo, tem um beirãozinho ali e aqui o platô de cima, olha a rampa que bonita, sobe o carro tranquilamente e aqui no platô de cima, a casa principal, o Lexus também está à venda, viu? Olha que casa linda, vou virar a câmera aqui. Bom, referente a essa casa, ela está localizada no Residencial Guatemi 3, município de Mairinque, o acesso é feito pela rodovia Raposo Tavares, quilômetro 79, vindo pelo 79 vai andar uns 4km de estrada de asfalto e mais 2 de estrada de chão, dá 1,5km mais ou menos. O único detalhe, gente, é que eu não encontrei o zelador, mas como eu já vim para fazer o vídeo, o zelador fica agachado, eu vou fazer o vídeo na área externa, vou saber o máximo de detalhes possíveis e depois eu vou, na semana eu volto aqui, faço o vídeo interno, vou guardar aqui na galeria, se tiver interesse, me chama, a gente bate um papo. Começando pelo lote, ele é um lote um pouco maior que 1.000 metros, se não me engano, 1.100 metros, pega na esquina, o condomínio já está com um sistema de drenagem, vão ter as canaletas ali dos dois lados, então ela não cai daqui, vai para a canaleta, da canaleta segue para a rede de tubulação, de captação de águas pluviais. Toda a gramada, tem os taludes aqui na lateral, aqui na frente também foi taludado, ó, taludezinho bem bonito, rampa de concreto, e aqui fez um jardinzinho, né, ficou muito bonito. Aí aqui é a parte da casa, o estacionamento, né, dá para parar carros no platô de baixo, ou parar aqui no de cima, só até 4, 5 carros, cabe aqui tudo aqui em cima. Vamos lá, vou filmar o que dá, desculpa aí que está ventando bastante, 5 e 40 da tarde, você pode reparar na água aí, não sei se o áudio vai ficar dos melhores. Parte da piscina, foi feita uma borda infinita, bem no limite aqui, né, do platô, né, fez a terraplanagem e jogou a piscina aqui. Como o maquinário está desligado, a água, ela está um pouco abaixo, mas quando liga, aí a água sobe, passa por cima desse azulejo aqui, fica correndo e caindo nessa parte de baixo, nessa caixa aqui, como se fosse uma caixa de captação, aí cai, bomba, puxa, o estacionamento está aqui, joga para cima de novo, fica circulando a água, então fica bonito demais. Aproveitar que estou aqui, fazer a volta aqui pela piscina, para vocês verem o padrão de acabamento, a piscina de alvenaria, essa daqui é azulejo, mas na parte interna da piscina é convenível, vem a parte de cimento, depois o vinil por cima. Muito bonita, muito bem feitinha, tudo gramadinho no jeito, que é a área externa. Desculpa aí que o vento está forte, viu? Acho que vai atrapalhar bastante no vídeo, mas olha a vista disso daqui. Coloca as cadeiras aqui, espreguiçadeira, ver o pôr do sol e outra. Não vou falar que é 360, porque tem a casa do lado, mas 180 graus aonde, você olha, olha a vista como é linda. E aqui de frente, a Gota M4, não vai dar para ver na câmera, mas a Gota M4 está nessa reta, e ali para trás tem a Gota M1. Os condomínios são meio que alinhados, um ao outro. Olha a área de mata, olha que top. E aqui de fundo tem um outro condomínio, Fazenda Terra da Mata, também condomínio fechado, então a divisa aqui é bem segura, né? Tem uns lojas aqui de frente, são fundo para a mata, ainda nenhum cliente construiu nessa parte, mas ali já tem, olha como fica bonito também no declive. Depois uma área boa de mata. Voltando aqui para casa, vou começar, vou fazer a área externa toda detalhada, depois faço um vídeo da área interna. A área interna está muito linda, é uma pena não ter encontrado o zelador para pegar a chave. Vai até aqui, divisa com outra esquina. A área do fundo da chácara, tem um detalhinho ali, foi dado um acabamento, falta só pintar, mas isso daí é detalhe. Tem uma lavanderia aqui externa, deixa eu ver se está aberta, pelo menos a lavanderia. A casa dá para ver pelo vidro, igual vou mostrar aqui a janela. Lavanderia, tem o restante de material, coisa de piscina, essas coisas. Aí aqui tem um banheirinho externo, também está trancado, estou sem chave. Churrasqueira no jeito, então está aqui queimando a carne, na beira da piscina. Tem uns banquinhos aqui para pôr, banheiro, está fechado, e aqui é a parte da casa. Vamos lá, vou tentar mostrar aí pelo próprio celular. Aqui tem uma cozinha, muito bonita, pedra de mármore, fogão cooktop, geladeira, tudo. Ela fala em 700 mil reais, hoje o valor dessa chácara. Aí só tem que combinar com ela, dá para dar uma negociada, ver o que faz, referente aos móveis. se eu não me engano é com os móveis, mas tem que bater um papo e ver, que tem muita coisa pessoal, né? Mas olha como é lindo, acabamento ali, tudo no jeito. Aqui é a pia, difícil filmar assim, mas dá um jeito. Vim para cá para filmar, eu vou filmar. Não vai ficar dos melhores, mas dá para ter uma base. Cozinha, sala, encostar o celular aqui para não dar reflexo, olha a sala como é bonita. tudo no jeito, quadro ali muito bonito, parte do sofá, as poltronas laterais ali, olha o telhado, olha o telhado não, o teto, o forro, olha que lindo. O forro dessa casa, olha a iluminação, linda demais, demais, demais. E aceita permuta em outros imóveis, tá? Em São Paulo, né? Porque ela está vendendo porque não está conseguindo vir para cá para o interior, correria, né? Dia a dia, todo o sistema de câmera, estou filmando a câmera, a câmera está me filmando, jardimzinho aqui, tomadas externas, e aqui o corredor de acesso aos quartos, tudo muito bem feitinho, os quadros, decoração, ver se dá para pegar o piso, que quando mira para o piso dá reflexo, olha, ali o corredor, aqui, olha a porta, acabamento muito bonito, se não me engano é um, vamos contando, tem um quarto ali, segundo quarto aqui, banheiro social para os dois quartos, olha, também a porta muito bonita, e ali é a suíte, é o que precisa na chácara, tem aqui os ganchos para armar a rede, tem um aí, onde é o outro? Deve ter o outro aí, em algum canto, eu não estou achando não, é para lá, está aqui, um de cada canto, arma a rede aqui, olha como é bonito, o pôr do sol aqui nessa chácara, fica lindo, eu vim nesse horário já para pegar esse pôr do sol, e aqui é a suíte, vocês vai dar para ver, está com a cortina, está bem escura, mas tudo no mesmo padrão de acabamento, tudo muito lindo, muito perfeito mesmo, parte do piso externo, imita uma madeira, degrauzinho aqui, para a água da piscina não vir, e ficar molhando a varanda, tudo bem feito, planejado, e onde você olha, a vista é sempre isso, sempre linda, aí aqui outro canchinho para armar a rede, tem mais uma ali, em semana a arma a rede, fica tranquilo, olha o madeiramento do telhado, olha o capricho, olha como foi tudo muito bem feito, olha isso, aí aqui filma a parte de fora, tem as luminárias, que elas abrem formando um leque aqui, a noite fica muito bonito, mais sistema de câmeras ali, acaba tendo maranha mesmo, não tem como, tem umas torneiras aqui, para molhar grama, essas coisas, a rampa de acesso à rua, está sem portão, mas aí quando você comprar, você vê, quer fazer um portão, alguma coisa, casas dos vizinhos, em construção, casas boas também, o condomínio está cheio de casas, que eu falei do Iguatemiun, Iguatemiun está na, cadê, está aqui ó, depois do lago, aqui nessa reta, deixa eu ver, opa, aqui ó, o Iguatemiun, outro condomínio meu, só para explicar, eu me chamo Vinícius Garcia, e eu sou o loteador, que faz os condomínios, então, tenho cinco condomínios aqui, na região, residência Iguatemiun, dois, três e quatro, eu estou no três, e agora lancei o Bela Vista, que é um alto padrão, ó, aqui é dentro da suíte, tá, tem acesso para a cama, aqui formar um closet, e aqui um banheirinho, aqui do quarto, está fechado, aqui também, aqui também está fechado, até para ter uma base, deixa eu ver, se dá para pegar o quarto, aqui na hora que mira, dá reflexo, aqui umas coisas que, acho que é de churrasqueira, e aqui a parte da sala, mesona de madeira, coisa linda mesmo, agora o forro ficou perfeito, viu, o forro ficou lindo demais, beleza, quem tiver interesse, vou deixar meu número na descrição, ou pôr aqui no vídeo também, se quiser chamar no Instagram também, estou à disposição, ó, ó, de dentro da sala, você é no sofá da sala, é essa vista que você vai ter, televisão, tudo ajeitadinho, tudo muito bem feito, ó, o telhado aqui, área externa, perfeita a chave, perfeita, já mandei um pincel hoje, já vim hoje mesmo curtir, o vento aqui é forte, vai atrapalhar um pouquinho o som, aí, me desculpa aí, mas não tem como, eu não tenho o microfone, mas ficou no outro carro, agora eu vou dar uma decidinha ali na frente, só para vocês terem uma base, como que é a rua, como que está ficando, e já negociar aí, é lindo, olha, senta ali, passa a hora, só vendo essa, pôr do sol, tomando um vento, olha que lindo, dar uma descida ali, e isso é só a área da casa, aí tem outros, outro platô ali, que você pode fazer mais alguma coisa, que venha interessar no futuro, sei lá, um campinho, um parquinho para as crianças, vai muito da necessidade de cada um, e da idade dos filhos, se tem filho ou não, porque aqui pode fazer uma série de coisas, o moleque mais velho, faz um campinho, o molecado é novo, um parquinho, e não faz só um pergolado, um jardim, um pouco do tipo, e olha, jardimzinho aqui, bonito, algumas árvores, show de bola, a rampinha no jeito, pode estar chovendo o que for, chega aqui na chácara, tranquilamente, relógio de luz, foto célula, acende sozinho, o refletor lá em cima, ó, e aqui é a rua do condomínio, essa rua sem saída, e essa sem saída, aqui à esquerda, é sentido a portaria, quadra F, a casa do deprimido, que eu falei, e aqui é a canalização da drenagem, acabou passando a máquina, quebrou, a gente vai acabar refazendo isso daí, e aqui toda a parte externa da chácara, toda a gramada, toda bonitinha, depois se quiser trocar essa cerca caipira, que tinha no início, por um alambrado, alguma outra coisa, é do seu gosto, fazer umas pequenas correções aqui, acaba chovendo muito, tem essa manutenção mesmo, condomínio com iluminação, todos os postes, tudo condomínio aqui, 130 reais por mês, tem 40, tem portaria, porém ainda não colocou o porteiro, o portão é automático, várias casas ali, aí depois, os moradores em reunião, vão ver se coloca o porteiro ou não, beleza? Obrigado a todos aí por assistirem, qualquer dúvida, estou à disposição.